3 meses sem ligar o motor e pega de primeira Olha pessoal, embarca e desembarca em Cardoso em plena terça-feira Parece que ninguém trabalha, né? Todo mundo aposentado aí Mas o cara é de boa, não é aposentado, mas é de boa Olha só pessoal, cheio de carro aí, em plena terça-feira Cardoso, São Paulo aí, até eu estou esperando a comida aí Olha o cenário hoje, cenário de bonança Vamos ver se os peixes estão ativos aí Olha só É isso aí, bora pescar, né? Hoje eu vou estar indo no sentido ao Rio Grande Não muito longe, mas nesse sentido que esse senhor está indo aí Creio que mais ou menos 1,5 km, daqui da prainha, 2 km no máximo Vamos pegar camarão e vamos estar ativo, né? Mais ou menos lá naquele bico lá Onde tiver estrutura nós vamos estar parando É isso aí, que o senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja livre de todo mal Que o senhor abençoe a sua família Deixe seu like aí Obrigado a quem estiver assistindo Se inscreva que não é inscrito Deus nos abençoe e nos conceda peixe para estar mostrando a vocês É isso aí, bora pescar É isso aí, pessoal Hoje é mais um dia de pesca Olha aí, estou bem perto de Cardoso Se o senhor observar para cá Olha só E as casinhas Tem o embarque e desembarque Tem que dar uns 2 km, né? Mais ou menos Como aqui é um lugar muito cheio de estrutura Hoje os Tucunará estão a... Como é que fala assim? Eles estão procurando lugar de estrutura Por quê? Porque é um lugar que ainda existe um pouco de camarão Pode ver que no lugar limpo a gente passa olhando pelo chão assim Você não vê camarão, não vê nada Mas aqui, como tem bastante estrutura dentro E tem nas beiradas também Eles gostam de ficar nesse lugar aí para estar comendo Fica aí a dica aí Pescador de Tucunaré Pescador de Apaiaré Tilápia também, né? Tilápia gosta muito desse lugar Lugar esse meio isolado, né? É isso aí Hoje eu vou estar... A receita hoje é camarão Vou pegar um pouquinho de camarão aí Entrei que vai dar Para fazer algumas demonstrações Aqui tinha um pouquinho de estrutura aqui Nesse meio meu aqui E eu peguei, entrei lá dentro Quebrei as estruturas, né? Para não estar atrapalhando muito A hora que eu estiver jogando Né? Eu peguei e fiz um Um pequeno buraco aqui Né? Porque estava muito estreita a estrutura Então eu fui quebrando Quebrando os gaios Porque é tudo mole Pode ver Dentro da água ele fica molinho No começo de pescaria É bom você fazer seu posto Né? Depois, quando começar a pegar peixe É só arrancar e não deixar Para entrar no meio dessas Dessas pissaça aí Eu vou estar utilizando a mesma traia Né? Eu gosto muito de usar essa daqui Né? Ela é bem resistente Vou botar a live, né? Um molinete pequeno A boinha aí Que lança aí, né? Mais ou menos Acho que eu vou estar mudando Esse líder aqui Vou estar experimentando Qualquer coisa eu vou mudar ele Eu pesquei da vez passada Foi encurtando, né? Tanto Experimentar Experimentar O peixe vai ralando Aqui o líder E vai diminuindo O tamanho dele Mas é isso aí É O rio está baixando É uma dica aí Para os pescadores aí Semana top de pesca Né? Solarado Não tem muito vento Então aí, ó Pescadores aí Quer pescar com artificial Com lambari Com camarão Tá show de bola, viu? O pessoal está saindo Está pegando bastante Fica aí a dica aí É isso aí É isso aí Que o senhor nos conceda Peixe Para estar mostrando A vocês aí, né? Olha só Camarãozinho aí Eu joguei já duas mãos Aí na frente, né? Como eu entrei Fiz um limpo aí Eu acho que esperar Uma meia hora Uma hora mais ou menos Os peixes começarem a encostar Sempre joga perto de estrutura Com certeza vai estar ativo Nós passamos Para pegar camarão E passamos devagar Aqui de barco E os peixes Estavam tudo ativo Nas moitas Olha o peixe Olha o peixe Olha o tamanho O tamanho Desse menino Rapaz Quero papai Mamãe Olha só Eles ficam aí Na moita Fazendo esse barulho Olha só o tamanho Estão se alimentando Crescendo, né? Olha Bonita Olha a coloração Desse daqui Olha aqui Show de bola Diferente Isso aqui É o espintadinho dele Olha Muito bonito mesmo Vai embora Vai chamar papai Mamãe Para a gente conversar Olha a coloração Que bonito, né? Vai embora Tchau Obrigado por ter visitado Vamos jogar lá, né? Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Opa Opa, garoto Eita A briga Diferente, hein? Olha Lugar livre Gostoso Assim, rapaz Muito bom Tô de bola Olha É um pouquinho É bom, cara É um pouquinho Tá bom Olha aí Cansou, né? Meu peixe Cansou, né? Falei Show de bola, né? Vai subir, não? Também Ponte Chegou Bem na beitola Bem do ladinho Olha só Corinho Que difícil Escapar, hein? Vamos lá Vamos mostrar o C Vamos mostrar o C Aqui Olha só Isso aqui Show de bola, né? Eu tava naquele Primeiro ponto Olha Como que pegou Pronto Olha aí Coloca o camarão aí E bora jogar lá, né? Certo da estrutura, lá? Ope 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 Tá dando Tá dando Ah, é ela Ó Vem na maciota Vem Vem Olha aqui Olha aqui Olha só Você é brava, menino Você vai fazer Presepada aqui Você tá vindo muito Na maciota Vai, vai Briga Olha, olha Vai brigar Vai brigar Não quer brigar hoje? É? Você vê muito Na maciota, hein? Vamos mostrar isso aqui Olha Vai, tá pesado, hein? Eita, menina Vou mostrar aqui Desse jeito, então, né? Olha só Olha aí Show de bola, né? Ela vem na maciota Mas ela tá barriguda, hein? Eu acho que ela tá comendo Ou tá se preparando Pra fazer ninho Olha só Ataque de piranha Aqui no rabo Ataque de piranha Aqui em cima também Cadê? Né? Tá aí, ó Show de bola Colar uma tilápia aí É Fiscamos assim E bora jogar lá de novo Vai ser que tem a mais, né? Opa, garota O que será que é, hein? Olha o tamanho, rapaz O tamanho O garota Quando briga lá no meio É bom demais O lugar limpo, então Tem pouca estrutura aqui Nossa, pode ver Alguns gászinhos, só Algumas moitas São poucas Oh, 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 oh Essa aqui é do nilho Vamos lá, menina Opa, opa Esse arranque aqui Que é duro, hein? Olha Rapaz Isso aqui é show de bola Esse cara ia gostar Olha a tilápia também, né? Uh, tá brava, hein? Tamanho da tilápia Vem, vem na macioca Vem Tá na pelinha Pode nem forçar Opa Calma, garotão Depois da pelinha Parece que agora O anzol entrou, hein? Opa Opa, menina Tá brava, hein? Tá brava Eita Tô com uma Uma saudade De pescar de tilápia na ceva Olha É bom demais Meu Deus do céu É bom demais Agora você cansou, né? Cansou Eita, menina Não tem nada Olha Aí Vamos subir Agora cansei, né? Vamos mostrar ao cê Vamos mostrar ao cê Eita 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 Olha só Essa aqui Eita 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 Olha só Olha o tamanho dessa aqui Show de bola, né? Meu pai amado Olha o tamanho desse menino Show de bola Olha Rapaz do céu Deixa eu abraçar ela aqui Olha Olha o anjo Pegou bem na pelinha Por dentro Se rasga essa pelinha Escapa, né? Olha só Show de bola, hein? Eita Menina Você deu uma briga Boa demais Bora pra mais Olha aí E bora jogar lá, né? Olha lá Jogando certo lá E como a água tá Tá correndo assim, ó Então deixa a boia passear Eita Menina Rapaz Será grande, hein? Você tá doido? Tô 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 E era grande Esse menino aí Aí, ó Soltou Agora vê se tem mais, né? Acorda aquela estrutura lá Grudou e grudou bonito Ok Tô here Uh Cô B agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, vem aqui na mesa. Ai, já valeu, valeu o tropele. Quase que abracei ele ainda. Meu pai amado. Vamos lá. É, essa deu baile, hein? Rapaz, se não se contasse, ninguém acredita. Mas tá registrado. Show de bola. A hora que ele soltou o donzal, eu queria abraçar ele, ele ainda me espetou. É isso aí, pessoal. Mais um dia aí, abençoado de pesca. Ó, meu pai, pegou? Pegou, pai? Pegou três tucunará e uma tilápia. Pegou três tucunará e uma tilápia. Como eu tava dizendo, a gente tava naquele primeiro lugar, naquele primeiro ponto, pertinho mesmo daqui. Aí tava pulando. Ó o tamanho. Bonitão, hein, pai? Ó, eu abracei um desse aí, ó. E ainda escapou. Eu abracei o Timar. Como eu tava dizendo a vocês, né? A gente tava num ponto lá que tava batendo muito na moita. Mas, não tava vindo um azol, não. Né? Pegamos a paella pequenininho. Os apaella aí começou a aparecer lá, muito, muito pequeno, né? Ela falava, vamos vazar daqui. Aí nós pegamos bem aqui na boca aqui. Na boca aqui só pro rio Turvo. Bem próximo à prainha mesmo. Como pode ver, tem muita estrutura aqui, ó. Né? E deu certo aí, ó, a pescaria. É isso aí. Tucunará saindo, tilápia saindo. Né? Show de bola. E é isso aí. Obrigado a quem estiver assistindo aí. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Deus abençoe a todos.